Dia 19, agora deixa eu lembrar pra você que hoje tem veló premiado valendo 1.200 reais. Pega o telefone e liga pra mim, 9965 3011 01571 9965 3011. É o telefone pra você participar, pode ser da capital, pode ser do interior. Você sai daqui com o bolso cheio de dinheiro no Bahia Noir. Meio dia 19, um caminhão tombou no meio da pista. O motorista passou mal, sofreu um princípio de infarto. Esse homem dentro das ferragens, passando mal. E olha só, o povo com fome. O povo foi saquear a carga de milho que tava nesse caminhão, não quis nem saber do motorista. Esse acidente aconteceu na BR-110, ali no quilômetro 15, região de Iambupe. Ah, uns 165 quilômetros de Salvador. Vinha o motorista da carreta, como eu disse, passou mal, perdeu o controle do veículo. Tombou. Tombou aí na pista. Carreta carregada de milho, os moradores da região não quiseram nem saber. Olha aí. A polícia rodoviária federal, a gente vê, tem um carro ali atrás. Foi acionada, mas não teve como evitar que os moradores levassem a carga. Olha aí, cada um com seu saco, enchendo a carga que ficou espalhada pelo chão. O condutor da carreta tinha a placa da cidade de Catalão, ali do estado de Goiás. Não quis revelar a identidade. Foi pro hospital regional Dantas Vião, na cidade de Alagoinhas. Calil, isso é a miséria, Calil. Isso aí é a miséria humana, as pessoas com fome. O motorista lá passando mal dentro do caminhão e as pessoas saqueando a carga. Não teve polícia que segurasse, Calil. O problema é que o povo tá com fome, mas também o povo tá com ausência de compaixão, né? A fome bate em primeiro lugar e a compaixão que se exploda. A realidade é essa. O motorista passou mal, olha aí a carga. Quantidade de milho. E foi saqueada. Quanto milho que foi jogado aí na estrada depois que esse caminhão teve esse problema, já que o motorista passou mal. As pessoas naturalmente começaram. Teve até que levou carroça. Você viu ali na imagem, né? Até uma carroça levou. O motoqueiro parou. E isso na cara da polícia rodoviária. Olha aí, ó. Que não podia fazer nada. O policial ainda ajuda a juntar o milho. Ainda ajuda a juntar o milho. Quer dizer, a carga totalmente perdida, as pessoas se aproveitaram, é claro. Não ia deixar isso aí espalhado, porque outros viriam e levavam. Gente com carrinho de mão, com lata. O que puderam trazer pra carregar de milho, eles trouxeram. Teve gente que saiu aí com toneladas de milho. Não sei o que vão fazer com essa quantidade de milho toda. Mas a situação que, lamentavelmente, a vida humana hoje não tem mais valor nenhum. As pessoas não estavam nem querendo saber se o motorista estava bem, se tinha passado mal, se tinha morrido. E ele agonizando dentro do caminhão e as pessoas aí, conforme você vê nas imagens, levando o milho, saqueando a carga. Preocupadas primeiro, matar a fome. Com a barriga. E mesmo que podia ter resgatado, salvado, ajudado o motorista e depois voltado até para saquear a carga, se fosse o caso. Não quiseram nem saber, é isso que você está falando, é com paixão. É o cara que está lá dentro do caminhão, passando mal, princípio de infarto. Acabou de sofrer um acidente, está nervoso, está em estado de choque. E as pessoas estão com fome. As pessoas não querem saber, faria pouco a minha opinião primeiro, queriam garantir o milho. E depois, se desse tempo, salvavam o motorista que estava ali. Por sorte, a polícia rodoviária chegou e ajudou esse motorista. O motorista e o trânsito, a carga não teve jeito. Como é que uma viatura só da polícia, para conter toda essa população, não tem quem segure, né, Calil? Não tem, não há condição nenhuma. É humanamente impossível você tirar esse pessoal daí, né. Mas, lamentavelmente, né, o fato de ter amor ao próximo, sair é coisa do passado. Hoje, primeiro eu, depois eu, depois eu de novo. Pois é, depois minha família, depois os outros. É, por último os outros. Olha aí, a quantidade de gente, tem criança, observe que tem, ó, criança ajudando a recolher esse milho. Tem senhoras de idade, olha a quantidade. Isso tudo é o que o povo já tinha juntado, já separou aí para levar embora. E o que ficou espalhado no chão, eles cataram também. Porque tinham alguns sacos que continuaram fechados. A carroça. Olha lá, a carroça para levar tudo. Tem gente aí que vai comer bolo de milho durante uma semana, babonha de milho. Bolo de milho, suco de milho, mingau de milho, tudo de milho. Olha para isso. É o que está no chão, o que está no asfalto sujo, eles estão recolhendo e colocando dentro do saco. Isso é a fome, minha gente. Isso é a miséria. Isso é a mais pura miséria absoluta que faz, inclusive, a pessoa esquecer do próximo. Agora, Jéssica, essa coisa de fome também, tinha a dondoca ali com bolsa de 100 reais ali pendurada, viu? Ah, é? É, tinha gente ali de condições, viu? Teve gente que parou o carro importado para pegar milho, hein? Você está... Rapaz, olha a quantidade de criança recolhendo essa carga, saqueando essa carga. Não tem jeito. Quando acontece uma situação como essa na estrada, não tem quem segura. Olha lá, criança, aí uma senhora de idade ali atrás, senhor de idade ali também. E a polícia apenas controlando para que essas pessoas não fossem atropeladas, porque os carros continuaram passando. Mas é isso mesmo, é a miséria. O povo está com fome. Qualquer coisa, qualquer esmola, uma carga jogada no chão, num acidente, espalhada pelo chão, espalhada pelo asfalto. Ainda assim, elas estão pegando, recolhendo e comendo. Olha, isso é o nosso interior do estado, viu? Isso é a nossa Bahia. É o que está acontecendo com nossos irmãos. Não querem nem saber se está sujo, pega ali, depois passa uma água e acabou. Já resolveu o problema. Olha aí. O saque é uma carga. Depois de um acidente, o motorista agonizando na cabine do caminhão. E olha, esse apelo que eu faço aí para vocês que são prefeitos, que acabaram de assumir. Olha, cada situação que os prefeitos novos estão encontrando, das administrações antigas que vocês não acreditam. E vocês que estão entrando agora, que vão até que nem que pensem na reeleição. Porque o povo só vai reeleger se vocês fizeram um bom trabalho. Então, cuidem das pessoas. Cuidem. Sabe? Façam um trabalho, façam da vida de vocês um serviço ao próximo. Olha só a quantidade de gente que está precisando de atenção. É em todo o interior da Bahia. Sabe? Vocês têm o poder nas mãos. O povo deu poder para vocês. Para vocês fazerem alguma coisa. Para vocês cuidarem da gente. A gente precisa que vocês cuidem, que vocês olhem. Que entrem na prefeitura, olhando para o próximo, olhando para o povo, para fazer um serviço decente, que as pessoas precisam disso. E a gente paga por isso. Não é favor nenhum que a gente está pedindo, não. Mas eu faço esse apelo aí aos prefeitos e aos vereadores também, que fiscalizem as prefeituras, que fiscalizem os prefeitos, para que o dinheiro, o dinheiro que chega do governo federal, o dinheiro que chega do governo do estado, o próprio dinheiro da prefeitura vá para onde tem que ir, para a saúde, para a educação, para a moradia, para a infraestrutura. Meio dia e 26 agora, um motorista morreu carbonizado em um acidente entre dois caminhões na BR-116, na região de Tucano, no interior da Bahia. Esse acidente aconteceu, olha só. Olha essas imagens, minha gente. Desse acidente. Foi no quilômetro 298, BR-116. Liga Tucano Araci. Bateram e explodiram. A polícia rodoviária informou que essa colisão causou bloqueio da via, claro. Olha pra aí, quem vai passar nesse bando de chamas aí? O motorista de uma das carretas não teve tempo de sair. Infelizmente, morreu carbonizado aí mesmo no local do acidente. Os populares disseram que o socorro demorou para chegar também, por conta da distância. Daí, desse local do acidente até o posto policial mais próximo, que fica lá a 114 quilômetros. A polícia não conseguiu fazer a identificação da vítima, não tinha documento, se tinha foi incendiado também. O motorista do outro caminhão foi identificado como Eluzi Soares, 52 anos, saiu ileso. Não teve ferimentos. Eluzi, seu Eluzi, disse que a carreta invadiu a contramão, que vinha fazendo zigue-zague. Olha pra isso, numa estrada, fazendo zigue-zague. E os motoristas que passavam pelo local disseram que foram momentos terríveis, de horror, que ouviam os gritos de socorro da vítima. Presa nas ferragens, o caminhão começou a incendiar. Ela não conseguiu sair. E as pessoas também não conseguiram ajudá-lo. Imagina o que? Olha pra isso. Calil, que morte horrível, Calil. Ser morto carbonizado, ser preso nas ferragens, vendo as chamas se aproximarem e não poder sair, imagina. E deu pra ouvir atentamente ali, não sei se foi o rapaz que estava fazendo a imagem ou se foi outra pessoa, de que parece que uma das cargas de um dos caminhões era de papelão, ou seja, material de fácil combustão. Você vê que pegou fogo rapidamente na carroceria, você vê aí a imagem, essa fumaça preta saindo, e infelizmente o motorista não teve tempo de ser socorrido e acabou morrendo carbonizado. E não sei também, porque reclamaram que houve demora na chegada do socorro, se mesmo que estivesse perto, se daria tempo. Porque a informação que se tem é de que um dos caminhões acabou explodindo, né, durante o choque aí envolvendo duas carretas, isso foi da BR-116. Você vê aí a imagem da carroceria, ficou no ferro, né, e o resto do outro caminhão também totalmente incendiado, incendiado, cena lamentável que acabou trazendo também dificuldades para quem passava pela BR-116. Olha como a pista ficou toda tomada pelo fogo das duas carretas, muita fumaça preta, de longe já dava para ter a visibilidade prejudicada, por conta justamente aí dessa fumaça preta que você vê nas imagens, o que dificultou o trânsito. Parte também da vegetação acabou pegando fogo, já que está muito seco, o tempo muito seco, e acabou causando também incêndio na vegetação. E aí o rapaz fala, ó, carreta que estava carregada de papelão, material de fácil combustão, e que acabou causando aí essa tragédia onde um dos motoristas acabou morrendo carbonizado, Jéssica. Valeu, Calil, olha, daqui a pouco você vai ver. Você estava falando há pouco, Calil, que as pessoas perderam a humanidade, né, o sentimento de humanidade, de solidariedade, de preocupação com o outro. Daqui a pouco você vai ver uma briga de dois irmãos, um com uma faca na mão, as câmaras de segurança registraram tudo. Com a faca na mão você vai ver o que esse homem faz com o irmão e por que ele faz isso. Meio dia e trinta, um ônibus foi assaltado ontem na Barroquinha, aqui em Salvador. O bandido levou setenta reais do coletivo, levou o rádio e o pendrive do cobrador, coitado. Eu fui até lá, conversei com o motorista e com esse cobrador, veja só. Era por volta de oito e vinte da manhã, o ônibus estava vazio, só tinha cerca de seis passageiros. O bandido chegou, colocou essa sacola no chão, tirou dela uma garrafa de vidro quebrada, mostrou a cobrador e anunciou o assalto. Seu Luiz dirigia o ônibus e quando percebeu a ação, não pôde fazer nada. A polícia passa pra gente, a gente seguiu, normal, a viagem, o mesmo, anunciou o assalto, mandou que abrisse a porta do meio e evadiu. Aí o cobrador procurou uma viatura pra, ligamos pra 190 e viemos aqui pra baixo do fiscal. Depois que o assaltante desceu, o cobrador ainda tentou ir atrás dele. Ele desceu, eu corri atrás dele até o ladrinho de Santana. Aí quando eu vi que ele, quando eu ia conseguir pegar ele, que ele é magro, aí ele pediu apoio à polícia. Aí mesmo assim eu vim aqui, peguei a viatura e fui atrás, mas não encontrei. O cobrador está no serviço há apenas três meses e já enfrentou o primeiro assalto. Fui batizado hoje. Espero que seja a primeira e última, né? Tadinho, três meses, três meses trabalhando de cobrador, já sofreu um assalto. E levaram o dinheiro do ônibus, até a empresa repõe, né? Mas o dinheiro, o radinho dele que ele tinha comprado essa semana, o pendrive dele, sobrou pra ele, disse que sempre assim, sobra pro cobrador, leva o dinheiro da empresa, se não tiver, leva o celular, o que o cobrador tiver que ele leva. O motorista, esse já tem três anos trabalhando, disse que perdeu as contas de quantas vezes foi assaltado. Essa é a realidade do motorista de ônibus, dos rodoviários de Salvador e da Bahia. Esse aí não sabe nem quantas vezes já foi assaltado em toda a vida dele. Sai de casa sabendo que aquele dia pode ser um dia de assalto. Chega e já fica tranquilo, já não fica nem nervoso, porque já se acostumou com a violência.